Como é que estás? Mas, juro que só queria ouvir de novo a tua voz Dá-me só este minuto, não desligas, deixa-me falar-te de mim E a contar como é que eu estou depois de ti Como é que vais? Depois de tantos anos separados ainda estou preso a ti Será que por algum instante eu fui a saudade que tu ainda és bem-me? Ou se é loucura eu pensar que um dia ainda vais voltar? Em cada amanhecer ainda te sinto aqui Tão difícil dizer e aceitar que te perdi Eu queria esquecer-me de ti E gritar ao mundo sem dor Mas por mais que eu tento esquecer Meu olhar não consegue mentir Eu queria esquecer de ti E gritar ao mundo sem dor Mas por mais que eu tento esquecer Meu olhar não consegue mentir Eu queria esquecer-me de ti E gritar ao mundo sem dor E gritar ao mundo sem dor E gritar ao mundo sem dor Eu queria esquecer-me de ti Eu queria esquecer-me de ti E gritar ao mundo sem dor 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 Mas por mais que eu tento esquecer Meu olhar não consegue mentir E gritar ao mundo sem dor E gritar ao mundo sem dor E gritar ao mundo sem dor Então quliches etr-me contos E gritar ao mundo sem dor Logo-procasOk Curricultor Até a próxima Obrigado.